Música Se antigamente o trabalho no campo era marcado pela simplicidade, hoje a necessidade de otimização dos processos incorporou muita tecnologia e também métodos para o manejo e o desenvolvimento da agropecuária. Por trás disso está o surgimento de uma ciência que é o tema do guia de profissões de hoje, a agronomia. Música Durante a parte mais de ensino médio, o curso de agronomia, para a gente que está dentro de uma escola, é um curso onde você está voltado para o campo, voltado para uma produção rural, uma agropecuária, mas é a partir do momento que você acaba entrando na universidade, você acaba descobrindo que o curso não tem fronteira, você consegue trabalhar dentro de um banco, como dentro do campo, dentro de aeroportos, é um mundo muito vasto, muito bem diversificado e bem acolhedor, uma área bem acolhedora. Olha, a dica é o seguinte, pesquisar onde você quer ir tatuando é uma coisa fundamental, é se dedicar e amar sempre o que você faz. E para a gente conhecer um pouco mais sobre o curso de agronomia, eu vim até aqui ao campus do Lajeado em Botucatu para conversar com a professora Maura. Professora, tudo bem? Tudo bem. Para a gente começar esse bate-papo, explica para a gente o que é a agronomia e o que estuda exatamente. Bom, o curso de agronomia, ele fornece as competências necessárias para a formação do engenheiro agrônomo, que tem um leque de atuação muito amplo, pode atuar dentro da, o que a gente chama dentro da porteira, na área de produção, antes da porteira, na área de insumos e pós-porteira, na área de processamento. Professor, e como o curso da Unesp oferece as competências necessárias para a formação desse profissional e que disciplinas ele vai encontrar aqui? Bom, o nosso currículo, ele é dividido em três núcleos básicos, três núcleos principais. O núcleo básico, que fornece a base teórica para as disciplinas profissionalizantes, o núcleo essencial, que dá a identidade do engenheiro agrônomo e um núcleo de optativas que procura atender demandas setoriais, demandas regionais e ampliar a habilitação do engenheiro agrônomo. E depois de formado, professora, que tipo de atuação esse profissional vai ter no mercado e quais são as principais áreas que estão absorvendo esse profissional? Bom, geralmente se associa a atuação do engenheiro agrônomo às áreas de produção. Então, produção animal, produção vegetal, fitossanidade, engenharia, solos. Mas ele tem uma atuação também fora da área de produção. Ele pode trabalhar em indústrias de insumos, como fertilizantes defensivos. Ele pode trabalhar na área industrial após a produção, que é de processamento. Também tem uma atuação na área urbana, arborização, paisagismo. Pode trabalhar na área financeira, em crédito rural, em projetos agropecuários. Pode trabalhar na área de comercialização, em traders, em fiscalização de produtos que entram e saem do país. Enfim, a área de atuação do engenheiro agrônomo é muito ampla. Eu sou engenheiro agrônomo, sou pesquisador da Embrapa Instrumentação, São Carlos, São Paulo. E trabalho com pesquisa aplicada à tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças. Então, o que é isso? O meu dia a dia é trabalhar com a pesquisa voltada à melhoria da conservação das frutas e hortaliças, para que as perdas diminuam e que o agricultor e o consumidor tenham facilidades, tanto no processo como também na chegada desse produto para o consumidor. Porque as hortaliças e frutas, muitas vezes, não são tratadas com produtos vivos. Mas elas estão vivas. Elas têm um metabolismo e elas respiram. Então, dependendo do tratamento que você dá nelas, elas podem conserver mais. Não só a qualidade que você enxerga, mas também a qualidade das vitaminas, dos sais, das outras características que são importantes na alimentação. A gente tem várias linhas de pesquisa. A gente tem as pesquisas na colheita, para melhorar o sistema de colheita, porque muitas perdas já ocorrem lá. A gente tem pesquisas para equipamentos de auxílio à colheita e melhorar esse sistema. E a gente vai caminhando até chegar no consumidor com essas pesquisas. Então, a gente tem uma pesquisa para rastrear esse produto, para a gente ter um monitoramento dos danos físicos que vão influenciar nas perdas, na sua cadeia. Depois a gente tem outras pesquisas relacionadas à embalagem também do produto, melhorar essa condição de embalagem. E a gente também tem outras pesquisas ligadas à parte de caracterização do produto, de imagem, de qualidade. Então, basicamente, são essas linhas. E a minha formação como agrônomo, ela me dá esse embasamento, para eu poder gerenciar, lidar e pesquisar nesse ponto. Mas é uma satisfação muito grande eu estar contribuindo para esse desenvolvimento de uma forma ou de outra. Estar numa empresa de pesquisa, a Embrapa, que é uma empresa reconhecida mundialmente, e estar contribuindo para esse agronegócio, para essa agricultura, para ter alimento também. Então, isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande no dia a dia. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, você vai conhecer mais detalhes sobre a formação e a atuação do agrônomo. O Guia de Profissões de hoje está apresentando o curso de Agronomia. Como nós vimos no bloco anterior, a formação do profissional é bastante ampla, o que aumenta também suas opções de atuação profissional. O trabalho de extensão rural serve para quê? Para organizar os agricultores, os pequenos e médios agricultores, através da organização rural que eles têm. Desde o desenvolvimento dessa organização, que são associações cooperativas, e também eles individuais, mas esse trabalho é feito em conjunto. Então, nós vamos na propriedade, ver a propriedade, as dificuldades que eles estão tendo, porque nós participamos desde a análise de solo, da coleta de análise de solo, até a venda, até a comercialização. Então, nós passamos por todos os processos para ajudar ele. Para quê? Para que ele se desenvolva melhor, para que ele possa crescer. Então, ele conseguindo agregar o valor, melhorar o produto, e em cima disso ele vai poder aplicar mais em cima da propriedade. Nós levamos a tecnologia, entendeu? Então, o que tem, a tecnologia que eu falo assim, o que tem de novo, nós vamos implantar, mostrar para esse produtor o que ele pode ser implantado ali. E é lógico, você não pode parar no tempo, você tem que estar sempre querendo crescer mais. Ficou fazendo uma pós-graduação, lendo, tendo contatos com também produtores, pesquisadores, pesquisadores, porque isso engloba tudo. A área de pesquisa, o que nós pegamos? Nós pegamos o trabalho de pesquisa e levamos para o produtor, a campo. Como agrônomo, a minha atuação é referente à arborização urbana, de maneira geral, englobando todo tipo de vegetação. Seria a análise das árvores na rua, analisando-se critério de substituição, por exemplo. Em áreas maiores, temos a parte de licenciamento ambiental, com a caracterização vegetal, identificação de peces, nessa forma. Tem a parte de licenciamento ambiental, quando necessário. Na necessidade de supressão de vegetação, por exemplo, de uma árvore para a construção de uma escola, tem que ser feito o licenciamento ambiental das árvores nativas. Então, tem a minha atuação nesse caso. A própria formação nossa, do dia a dia, na faculdade, é aplicada bastante. Nós temos a parte de recuperação ambiental, então envolve plantios. Então, aí entra toda a parte de adubação, análise de pragas, mas voltado a árvores nativas. Então, esse exige um foco maior na atuação nossa aqui, no estudo à parte. E nas faculdades, não é geralmente que nós temos esse estudo de árvores nativas. Visa um pouco mais a parte comercial. Professora Maura, a questão da nomenclatura, agrônomo, engenheiro agrônomo, existe alguma diferença? Na verdade, não existe a profissão de agrônomo. Existe só de engenheiro agrônomo. O que muda é a denominação dos cursos. Então, independente se o curso é de agronomia ou de engenharia agronômica, o profissional formado é engenheiro agrônomo. Inclusive, a Unesp, ela está uniformizando a nomenclatura dos seus cinco cursos que vão se denominar engenharia agronômica. Professora, a tecnologia e a pesquisa são grandes aliados hoje em dia da agronomia. Qual o contato dos alunos com a tecnologia, com a pesquisa? Bom, no nosso curso, o aluno tem um contato bastante precoce já com essas tecnologias. Inclusive, a gente tem um peso bastante grande de aulas práticas. Tem muita aula prática em fazenda, em laboratório. Então, o contato com a tecnologia e com os processos produtivos é bem precoce no nosso curso. Professora, para a gente finalizar esse bate-papo, quais são as perspectivas do profissional que se forma em agronomia? Olha, a agricultura hoje, ela tem um peso bastante expressivo na economia brasileira. Responde por quase 22% do PIB e quase 40% das exportações. Então, é um setor economicamente bastante dinâmico. Nesse sentido, ele oferece muitas perspectivas de empregos no setor privado, no setor público, setor de serviços, setor industrial. E uma área importante também é a área de pesquisa. Dá continuidade aos estudos, na área de pesquisa e desenvolvimento, que tem uma demanda muito grande. Só que, em Botucatu, nós temos cinco cursos de pós-graduação na área de agronomia. Professora Maura, muito obrigado pela sua participação aqui no Guia de Profissões. Eu que agradeço. E se você ficou interessado, o curso de agronomia tem cinco anos de duração e é oferecido em quatro campos da Unesp. Botucatu, onde estamos hoje, Ilha Solteira, Jaboticabau e também Registro. Já o piso salarial está em torno de oito salários mínimos e meio. Bons estudos para você e a gente se encontra no próximo Guia de Profissões. Até lá! Legenda Adriana Zanotto